O PCP foi o que tomou conta aqui, nesta gente toda, porque nessa altura a gente não descontava para a segurança social, não descontava nada, ninguém descontava nada. E o PCP é o que fez com estas pessoas de certa idade, como a mim e como a do António, começaram a descontar e é assim que a gente tem uma reforma, embora pequena, mas foi agrivada ao PCP. Então por isso é que a malta tem votado e continua a votar no PCP, aqui. Embora agora já não votem tantos no PCP, porque a maioria dessa gente que votava no PCP tem morrido todos, tem falecido, pronto. Nesta freguesia de avis, Alto Alentejo, ainda se vê a força do PC, apesar do declínio demográfico. Embora o PS tenha conseguido um triunfo histórico no Conselho há dois anos, a coligação democrática comunitária, que junta PCP a Os Verdes, conquistou o seu melhor resultado a nível local com cerca de 42% dos votos. Entre os cafés, umas minis e muita conversa política, aguarda-se pelo comício do novo secretário-geral, Paulo Raimundo. Mas a omnipresença esmagadora é ainda a do histórico líder, Álvaro Cunhal. As pessoas, ao longo do tempo e, portanto, se formos falar já antes do 25 de abril, o PCP tem aqui grandes lutas, travaram-se neste Conselho grandes lutas pelas 8 horas de trabalho, pelo direito ao trabalho. Foi muita gente do Conselho de avis presa nas prisões fascistas e isso também levou a que as pessoas lutassem. Isto é uma freguesia com história, e o Conselho de avisos com história, e nestas freguesias ainda mais. Porque foi uma freguesia onde houve uma grande implantação sempre do PCP, onde houve pessoas que lutaram muito para que a gente hoje pudesse ter a democracia que tem. E as pessoas veem nisso também um grande valor e os valores da liberdade do 25 de abril.